Fala galera, bom dia, bom dia a todos os tricampeões da Tarça Libertadores da América, bom dia a todo o rubro negro do Brasil e do mundo que acordou hoje tricampeão da América e tetra da Copa do Brasil, que já tínhamos sido aí alguns dias atrás e o rubro negro não se cansa de comemorar, não se cansa de colocar faixas no peito. Fala aqui hoje da sede da Gávea, estou gravando aqui para vocês rapidamente, saindo aqui do serviço e já emendei aqui na sede da Gávea para poder fazer esse breve vídeo em comemoração, respeito a vocês aí, todo o rubro negro do Brasil e do mundo, mais uma vez o Mengão campeão, nos dando a alegria máxima de ser campeão da Libertadores da América, que é a glória eterna, mais uma vez o Flamengo escrevendo seu nome na história, os jogadores e nós como torcedores, né, felizes da vida aí, com mais um título da Tarça Libertadores da América. Esperamos aí que o Flamengo continue nessa batida, o projeto é esse, o projeto é da diretoria, que começou lá atrás, na moralização, no saneamento e financeiro do clube e hoje tem dado resultados, né. Graças a Deus aí a torcida entendeu o período que nós passamos aí, que era um período de austeridade, um período que o Flamengo brigou algumas vezes para não cair, mas que tinha, em momento algum, abandonou aí a questão da responsabilidade financeira e hoje isso tem nos trazido frutos aí, né, o Flamengo hoje é tetracampeão na Copa do Brasil, octacampeão brasileiro e tricampeão da Tarça Libertadores da América, um cenário que talvez fosse impensado há alguns anos atrás, né, talvez nem o mais otimista dos rubro-negros imaginaria que agora, no final de 2022, o Flamengo seria tricampeão da Tarça Libertadores da América e isso, e isso, batemos na trave, poderíamos hoje estar comemorando o Tetra, não seria nem um absurdo, tendo em vista que o Flamengo jogou a final ano passado, estava melhor em campo na hora que tomou o segundo gol por uma falha individual, mas são coisas do futebol, coisas que acontecem, esse ano o Flamengo voltou, prometeu que voltaria e voltou, e voltou e foi campeão. Então, mais uma vez aí, parabéns a todos nós, a todos os rubro-negros tricampeões da Tarça Libertadores da América, estou aqui hoje, dei uma passada rápida aqui na sede da Gávea, a galera muito feliz, hoje é dia de eleição, votação, tem uma galera votando aqui no clube, mas o mais importante pra gente hoje é a comemoração do título, né, a galera que torceu contra aí, né, a galera do Ante aí, fazer o que pra vocês, né, a gente sente um pouquinho de pena de vocês aí, mentira, tem pena não. Galera, a todos os rubro-negros, parabéns, vocês são tricampeões da Tarça Libertadores da América, e muito merecido, e tricampeões invictos, o Flamengo foi campeão invicto, só lembrando a quem contesta aí, né, tricampeão invicto, então, no mais aí, galera, é comemorar, a gente agradece a todos vocês aí, que estão sempre aqui, passando aqui no canal Vamos Flamengo, que estão sempre aqui, dando moral pra gente aí, deixando aí o like de vocês aí, tá, a gente fica muito feliz, muito agradecido, espero que vocês continuem com a gente, o canal deu sorte, né, a gente inaugurou o canal tem quatro meses só, foi então de brincadeira, a gente começou uma brincadeira, e deu certo, né, deu sorte, né, o Flamengo hoje é tetra da Copa do Brasil, e tricampeão da Libertadores, né, estamos muito felizes com tudo, né, com o canal que tá crescendo aí, a gente fez então de brincadeira, repito, mas hoje vem crescendo, e principalmente pro nosso Flamengo. oração a todos vocês aí, saudações rubro-negros, vou ficar aqui com a imagem da sede da Gávea pra vocês aí.